Olá hoje nós vamos explicar bem detalhado como colocar pontos na máquina quantos pontos colocar aqui eu fiz duas amostras mesma quantia de pontos eu sempre faço uma amostra pequena com quarenta pontos por o tanto de cartela aqui como é uma cartela a cartela foi inteira terminou a cartela terminei a receita iniciei enrolando terminei remalhando assim eu tenho uma amostra essa amostra eu tenho ela com uma regulagem anoto a regulagem tipo de lã é o mesmo que vai ser feito na blusa ou na peça então eu preciso calcular quantos pontos colocar uso a mesma lã que vai ser usada na peça posso medir tirar a medida dessa amostra aqui deu 15 centímetros e meio de largura por altura 10 e meio se a peça vai ser vaporizada eu preciso vaporizar a amostra também se a peça vai ser deixada sem vaporizar muita gente pergunta quantos pontos colocar para fazer uma peça assim assim assado varia bastante a o tipo de malha que vai ser feito a espessura do fio que vai ser feito tipo de ponto que vai ser feito tudo isso varia e detalhes pequenos como a tensão da máquina também se você usa essa é uma lã cristal a lã cristal pode ser trabalhada na máquina de regulagem 6 a regulagem 8 então se eu uso fazer na regulagem 6 a malha fica mais fechada a quantia de pontos mesmo que eu coloque 40 pontos vai ser uma uma medida que ela vai dar nessa regulagem se eu uso essa mesma lã cristal na regulagem 8 com 40 pontos ela vai ficar mais larga mais comprida também são detalhes que variam bastante então eu prefiro mostrar como fazer para calcular de acordo com cada realidade que você tenha para que você fique independente não precisa perguntar toda hora para mim que regulagem é o quantos pontos quantas carreiras como que eu faço eu quero que você fique independente independente que você se torne independente no teu trabalho porque existem quantas variedades de lã aqui eu fiz duas amostras uma com dois fios de linha industrial 228 e com a linha com a lã cristal são duas dois trabalhos iguais a mesma cartela por falar nisso a cartela que eu usei essa cartela número 6 que acompanhou a minha máquina ela é dessa forma o perfurado em outras máquinas pode ser que a numeração mude se não tem essa cartela e queira copiar dá um pausa no vídeo e copia ela é um trabalho parecendo o ponto bolinha só que lhe dá duas carreiras juntas desse ponto com o tuque então ele não se torna necessariamente uma bolinha mas ele fica muito bonito no lado avesso no lado direito também fiz duas amostras dá para perceber a quantia de pontos é a mesma mas a lã mudou a regulagem mudou dá para perceber que essa cor de rosa é um pouco menor do que essa em verde então a quantia de pontos de uma peça para outra pode variar também se eu te dou um esquema coloque oitenta pontos faça tantas carreiras e você faz e não dá a medida depois vai dizer que eu dei a medida errada eu dei o esquema errado eu não gosto de esquema justamente por causa disso você fica preso a uma realidade muito pequenininha eu quero que você amplie que você consiga fazer com lã de qualquer tipo de qualquer natureza que a máquina aceita é claro que vá na tua máquina faz a amostra você consegue ver o resultado dela a textura se está muito folgada ou muito apertada você regula na tua máquina faz a amostra depois disso vamos para o passo seguinte quantos pontos colocar existem duas maneiras uma matemática que você calcula e não é difícil eu já mostrei no canal também deixo a descrição na também deixo na descrição o link de como calcular matematicamente porém hoje eu vou mostrar um método bem mais fácil bem mais rápido para quem está iniciando mesmo e não gosta de fazer contas vamos para o passo seguinte o passo seguinte peguei um papel um papel jornal aqui dispus ele na mesa coloquei a medida que eu preciso para a peça aqui digamos que seja uma blusinha com 90 centímetros de busto 90 centímetros faço a metade porque essa é a parte das costas então 90 divididos por 2 45 então aqui eu tenho 45 pontos a 45 centímetros marquei no lado marquei no busto também ela é reta fiz a cava aqui é uma cava redonda fiz o ombro a caidinha de ombro fiz em cima então desenhei a peça que eu vou precisar fazer num papel preciso fazer isso sempre não isso daqui eu estou mostrando um método para quem está iniciando dando os primeiros passos depois com o tempo você vai calculando anotando e verificando se as suas anotações conferem com o que você vai precisar fazer daí não precisa fazer esse esquema desenhado aqui mas se quiser fazer todas as vezes também é uma forma bem prática bem rápida e ser assertiva de você confeccionar sem precisar fazer mediu deu errado desmanchar certo pego a minha amostra que ela mostra que eu tenho se ela foi passada ela está melhor do que aqui essa não vai ser passada eu vou medir dessa forma mesmo coloco na superfície plana a esse molde agora a amostra eu tenho aqui 40 pontos então vou pegar essa minha amostra acomodar em cima desse molde em papel e vou ver sem esticar sem esticar não estou pedindo para esticar vou medindo e riscando esse é um molde que eu vou riscar por isso que eu preciso dele de papel colocando e riscando colocando e riscando aqui no final aqui foi uma duas três e aqui no final não deu uma amostra completa então eu marco quantos pontos eu tinha aqui para diminuir dois quatro seis oito dez doze quatorze pontos é uma amostra menos quatorze pontos como eu pus quarenta quarenta menos quatorze dá vinte e seis pontos meu primeiro pedaço tinha 40 pontos segundo pedaço mais quarenta pontos terceiro outros quarenta pontos e o final só vinte e seis que que eu faço quarenta mais quarenta mais quarenta e mais vinte e seis quantos pontos eu vou precisar por nesse início trabalho aqui é só somar cento e quarenta e seis pontos para esse tamanho aqui com essa lã dois fios nessa mesma regulagem nessa mesma cartela se esse é o trabalho que eu fiz na amostra é esse o trabalho que eu vou fazer na peça ou o contrário se é essa cartela que eu vou precisar fazer na peça a amostra tem que ser da mesma se eu mudo a cartela para um jacar por exemplo o tamanho pode ser diferente podem ser dois ou três pontos a menos e isso dá diferença aqui embaixo também se eu for com essa outra amostra vamos lá deixa eu pegar uma caneta vermelha a amostra verde ela era um pouquinho maior visualmente do que a amostra cor-de-rosa então sem espichar também eu coloco aqui não tá arriscando direito vou colocando sem espichar e aqui faltou uns dois pontos quantos pontos eu tenho aqui quantas partes aqui quarenta aqui mais quarenta aqui quarenta e mais uns dois pontos aqui cento e vinte e dois pontos se eu for fazer com esta lã cristal nessa regulagem usando essa cartela da diferença entre cento e quarenta e seis para cento e vinte e dois confere então não posso fazer um esquema e dizer que para todo tipo de lã é o mesmo a mesma quantia de pontos isso também a mesma quantia de carreiras eu posso fazer dessa forma aqui certo então nossa dica para hoje é fazer amostras essa é uma amostra que pode ser desmanchada se você tem pouca lã por exemplo e não quer ficar perdendo lã você faz arremata e depois desmancha não é esse o motivo para impedir você de fazer um trabalho e acertar a quantia certa acertar a quantia certa acertar a quantia certa de pontos para o teu trabalho certo essa é a nossa dica para hoje bom trabalho no Obrigado.